Cerca de 400 mil moradores ficaram desabrigados após a tragédia das chuvas na região serrana em 2011. Após o desastre, os governos federal e estadual anunciaram a construção de unidades habitacionais para 7 mil famílias e divulgaram investimento de R$ 493 milhões para as cidades de Teresópolis, Nova Friburgo e Petrópolis. Mas poucas unidades foram entregues nesses municípios. O início das obras esbarrou em problemas como a busca de terrenos disponíveis e impedimentos em áreas de proteção ambiental. Nova Friburgo é a cidade que tem os projetos de habitação em fase mais avançada. Dos 4.674 apartamentos, 2.554 foram entregues. Em Teresópolis, nenhuma casa foi entregue. A previsão é que sejam construídas 1.600 moradias no terreno da antiga Fazenda Hermitage, na BR-116, a Rio Bahia. O local é alvo de críticas de quem aguarda uma moradia no condomínio. Como o terreno fica às margens da rodovia, os moradores temem acidentes, já que não foi construída a ponte para a travessia de pedestres. Reportagem Juliana Duarte.